A bronca é nessa aqui, mas eu vou chamar ele, meu amigo Douglas, ele está ao vivo. Nós podemos falar com ele, Douglas Magalhães, o homem que está em cima da notícia. Não deixa escapar nada, ele que dá esse suporte ao nosso Tolerância Zero. Douglas, boa tarde, amigo, a palavra está com você. Boa tarde, Cláudio. Nós estamos aqui na sede do CORE, que é a Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais da Polícia Civil. Bom, traduzindo, é o grupo de elite da Polícia Civil. Eu estou com o diretor, que é o delegado Jorge Eduardo, é delegado com larga experiência, e vai falar para a gente o que realmente é essa Coordenadoria de Recursos Especiais, o CORE. Boa tarde. Olá, boa tarde, Douglas. A CORE é a unidade tática de elite da Polícia Civil. É responsável por cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão de alta complexidade. Ou seja, mandados de prisão que tenham envolvimento com pessoas de alta periculosidade, que sejam ambientes de difícil acesso em áreas rurais ou em áreas próximas a manguezais, que, por conta dessas dificuldades, nós que temos treinamento especializado, temos técnicas e táticas já diferenciadas, temos maior facilidade de acesso a esses ambientes. Eu já vi vídeos em que agentes do CORE, eles pulam muros, sobem parede, no manguezal. Eles são treinados especificamente para isso? Exatamente. A CORE tem três pilares, um deles é o treinamento especializado, treinamento cotidiano, treinamento frequente. Por isso, nos dá essa experiência para que possamos atuar em situações de maior complexidade, maior perigo, maior dificuldade. Jorge Eduardo, já teve algum momento assim que você considerou, poxa, isso aqui está barril, isso aqui está pesado? Tivemos uma atuação na Central de Flagrantes, foi uma operação que houve na Central de Flagrantes, que era envolvendo várias pessoas que haviam invadido por questões sociais, questões financeiras, e o número grande de pessoas. Foi um planejamento bastante complexo, que foi uma missão da Delegacia Geral com a delegada Annalili, mas tivemos sucesso, tivemos este, uma atuação bem feita, com bastante parcimônia, que deu um resultado positivo. As coisas mais difíceis da polícia, realmente, a pauta vai para o CORE. Agora, como foi o ano de 2020 para vocês? Muito trabalho? É, tivemos muitas operações, porque a CORE é a unidade que apoia as delegacias do interior e da capital. Então, somos acionados, através da Delegacia Geral, para assessorar essas delegacias no cumprimento de mandados de prisão. Então, tivemos cerca de 54 mandados de prisão, 12 mandados de busca e apreensão, apreensão de 17 armas de fogo nesse ano, entendeu? Sempre assessorando, sendo acionado por todas as delegacias do interior do Estado, e também na capital. É um trabalho muito elaborado. O delegado, por exemplo, uma delegacia qualquer, tem um mandado de prisão e precisa do CORE, porque vai ser um momento difícil. Aí, se reúne com o delegado Jorge Eduardo e passa para ele o que será feito. E aí, ele vai conversar com o seu grupo para fazer a atuação. Exatamente. Temos um setor de inteligência que vai também fazer esses levantamentos mais específicos para verificar o local, entendeu? E tivemos, nesse ano, algumas outras operações também bem-sucedidas, que foi o apoio ao GAECO, que é o grupo de combate ao crime organizado no Ministério Público de Sergipe, na Operação Flashback. E também, um trabalho no combate a roubos de fios de cobre. Tivemos aqui no Estado, em várias ocasiões, apreendemos 1.500 quilos de fios de cobre. E a segurança presidencial também, né? Sim, 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 também. Fomos, por conta do know-how, da experiência, do nome consolidado, fomos também chamados pelo Gabinete de Segurança Institucional para ser a força de pronto emprego, força de resposta imediata na segurança do Presidência da República, tanto no aeroporto Santa Maria, quanto na central de energia na Barra dos Coqueiros. Delegado Jorge Eduardo, muito obrigado. Parabéns pela atuação do seu grupamento. Agradeço a atenção, agradeço o espaço, Douglas, e parabenizar a todos, informar a população que estamos à disposição, através do número, a Polícia Civil está à disposição, através do número 181. E aqueles que vamos ter aí um concurso em breve, teremos aí a oportunidade de fazer parte da Polícia Civil e também de fazer parte da Unidade Tática de Direito da Polícia Civil, que é a CORI, Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais. Muito obrigado. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, aqui direto da sede do CORI, para o Tolerância Zero. Valeu, Douglas. Muito obrigado por sua participação. Agradece aí os amigos, os parceiros. Rapaz, eu gostei desses brinquedinhos que estavam ali atrás dele, aqueles dois brinquedinhos ali, né? Rapaz, que coisa... Hein, Scooby? Diz que ele cospe umas azeitonasinhas assim, né? Numa velocidade, né? Numa coisa... Coisa simples, né? Coisa simples. É, coisa simples, coisa simples. Só para lembrar, agora em 2020, a Polícia Civil, por meio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais, o CORI cumpriu 54 mandatos de prisão e prendeu 18 suspeitos em flagrante. 18 em flagrante. É essa polícia que nós queremos. A polícia operacional, investigativa, a polícia que traz segurança para a nossa população. São os homens da lei e as instituições que nós temos, que está aqui aplaudindo todos os dias.